Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra dar uma atualizaçãozinha dessa duplinha, tem tempo que eu não falo deles. Essa é a Luna e tem o Thor também que vai aparecer um pouquinho nesse vídeo. A Luna e o Thor são de uma família que tem sete cães, como é uma família com muitos cães, tem alguns cães mais velhos, outros mais novos. O roteiro de atividade física tem que ser um pouco equilibrado porque fica um pouco complicado pra eles dividir o tempo em todas as caminhadas, até porque existe uma série de comportamentos diferentes dentro dessa casa, mas a esteira argométrica vem com uma alternativa bacana pra preencher o roteiro de atividades diárias dessa turminha aí. A Luna que vocês estão vendo agora é uma cachorra um pouco mais retraída, ela não é tão fã de fazer algumas coisas específicas, ela tá um pouco mais acostumada a fazer as coisas do jeito dela e eu tô fazendo agora a esteira com ela. No início foi muito difícil, ela não queria subir, relutava, queria sair bastante. E eu usei a comida do dia com ela no início, mas eu percebi que com ela tem um outro elemento dessa história que faz com que ela se empolgue um pouco mais nas caminhadas na esteira, que é justamente esse momento de engajamento físico. Acho que esse é um ótimo exemplo pra vocês verem que engajamento físico com os cães, ele pode e deve servir como recompensa no momento certo. Tá vendo? Ela saiu agora da esteira, eu vou pôr ela de volta e vocês vão ver. O que é que faz alguns cachorros se moverem. O que faz cada cão se mover é o que pra ele tem mais valor. Então, pra Luna em particular, é mais valioso pra ela o engajamento físico do que a comida em si. E o que faz cada coisa de valor perder o valor quando a gente dá isso em excesso, sem o cachorro merecer. Então, no início ela relutou bastante na questão da esteira, mas esse pouco engajamento físico que eu tô fazendo com ela é o suficiente pra ela querer ficar aí. Então, acho que esse é um exemplo bacana pra vocês que gostam bastante de trabalhar com a questão de reforço positivo e recompensar o que vocês querem. Mas veja o que realmente tem valor pra cada cachorro. Às vezes, um pouquinho de engajamento físico, como eu tô fazendo com ela, faz toda a diferença. Principalmente quando você quer introduzir uma atividade nova, que no caso dela é a questão da esteira ergométrica, que ela não era muito fã. Mas eu acho que é necessário pra ela, até porque ela já teve alguns problemas de articulação. E pra gente não deixar o cachorro parado, é importante você poder intercalar. Se você não pode fazer tantas caminhadas, você poder criar alternativas. E a esteira ergométrica é uma ótima alternativa. Principalmente pra dias chuvosos, ou até dias muito quentes, é importante você manter seu cachorro ativo. E eu acho que a esteira é uma ótima alternativa nesse caso também. Funcionou bem com ela, ela ficou bem mais interessada nessa questão do engajamento do que da comida. Então tá aí uma forma de você compartilhar afeto com o cachorro de uma forma mais produtiva. O famoso engajamento de valor, que eu gosto de falar. E dessa forma, pra ela engajar comigo, ela tem que fazer a esteira. Então ficou um exercício bacana, ficou mais interessante pra ela. E dessa maneira a gente conseguiu dividir a atividade de uma forma que ficasse legal pra ela também. Então eu quis dividir essa parte com vocês, que eu acho interessante pra vocês entenderem um pouco mais de como usar cada elemento pra motivar cada cachorro e cada um é um indivíduo. Então você pode usar isso de formas diversas. Bom pessoal, agora vocês vão ver um pouquinho do Thor, que é um dos irmãos da Luna. E a gente vai fazer exatamente a mesma atividade, só que com uma motivação diferente. O Thor é um cachorro que gosta das pessoas, mas ele tem uma certa resistência, ele estranha algumas coisas, a aproximação dele é diferente. E ele é mais motivado por comida. Ele tá mais acostumado com atividade na esteira. O único grande lance dele aí é a distração. Você vai ver que várias vezes ele se distrai com os movimentos, a imagem no espelho, o movimento das pessoas atrás da gente. E é isso que faz com que ele se distrai e de vez em quando tem que sair. Mas o Thor tem uma grande vantagem, ele tem muito apetite e trabalhar por comida é uma coisa que funciona muito bem pra ele. Então no caso dele, eu vou usar a parte da comida do dia pra motivar o trabalho da esteira. Então eu quero que vocês prestem atenção nessa parte do processo que... Eu quero que vocês vejam que existe, sempre vai existir uma diferença entre cada cachorro. Cada cachorro é um indivíduo e cada um deles é motivado por coisas específicas. Com a Luna foi mais produtivo, na verdade, eu trabalhar com o engajamento físico dela na esteira e com o Thor vai ser mais produtivo trabalhar com a comida do dia. Então eu quero que vocês percebam que treinamento tem que usar a criatividade, tem que saber fazer uma boa leitura de cada cachorro e ver o que funciona bem pra cada um deles. Às vezes numa atividade específica como o condicionamento com a esteira ergométrica, você pode ter cães com personalidades diferentes e motivadores diferentes, que é o caso daí que vocês estão vendo. Thor tá acostumado a fazer esse exercício, como eu falei. O grande lance dele é a distração, como o da Luna também é. E o que tá faltando mais pra eles é um trabalho de duração. Seja no exercício do place, seja ficar sentado com a gente quando a gente conversa na sala, ou seja focar na atividade da esteira. Pra todos esses problemas de distração, estão enraizados exatamente na mesma coisa que a inabilidade do cachorro tranquilizar, relaxar, desligar esse alerta e focar numa coisa só de cada vez. Então eu tô chamando a atenção dele algumas vezes quando ele se distrai, mas o mais importante é ele se manter na esteira e eu motivar quando ele tá fazendo a coisa certa, que é olhar pra mim, focar na atividade e continuar fazendo. Então eu quis mostrar essa diferença pra vocês nesse vídeo, que eu acho importante ressaltar pra vocês que tem dois ou mais cães, e às vezes vocês fazem um condicionamento com o cachorro que funciona muito bem e de repente com o segundo cão as coisas funcionam diferentes. Acha o motivador de cada cachorro e acha o que funciona pra cada um deles, seja no processo de motivador positivo ou em consequência de valor quando vocês querem interromper. Cada um deles funciona de uma forma específica, então faz parte do processo analisar cada um deles e fazer o que funciona melhor com cada um deles. Tá bom, pessoal? Acho que esse era o grande ponto desse vídeo. Espero que seja produtivo e educador pra vocês. E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre a questão da esteira ergométrica, deixem aqui nos comentários do vídeo. Eu vou fazer o meu melhor pra responder pra todos vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. A gente se vê em breve. E aí, se vê em breve. Se inscreva no canal Se inscreva no canal